Boa tarde gente, estamos entrando no imóvel para aluguel aqui em Shangri-La, uma casa bem no centro próximo ao shopping Aquela antena ali, vocês veem, ali é o shopping, a aldeia praia shopping Shangri-La Restaurantes, bares, hotéis, tudo aqui no centro Então vamos conhecer a casa, está na rua Rio Apucaé, mais ou menos uns 750 metros do mar Vamos entrar no imóvel, cerca de vidro, aqui nós temos um pátio aqui na frente bem bom Umas caizucas plantadas aqui, uma varanda aqui de frente, um detalhe ela é frente mar Então no final da tarde pode se sentar aqui na varanda, tomar um chimarrão aqui tranquilo que sempre vai ter a sombrinha Vamos começar gente pela parte de dentro do imóvel, eu estou entrando aqui pela garagem Que cabe dois carros aqui cobertos, tranquilo Ali no fundo nós temos uma churrasqueira e a piscina, nós vamos acessar ali depois na volta Vamos entrar aqui à direita então a sala do imóvel Aqui nós temos dois sofás Aqui à esquerda nós temos uma lareira, não é uma sala muito grande, então é uma sala de visita, de espera Ali seria TV então Vamos acessar a segunda parte do imóvel, estamos entrando então aqui na cozinha com Integrada a cozinha e a sala de jantar, então aqui seria a sala de jantar Aqui seria a sala, a cozinha né, todo em balcão americano, tampo granito, São Gabriel preto, fogão cooktop, microondas, um passa-praca americano aqui Aqui, armários aéreos bons e novos e uma geladeira boa Vamos entrar nos dormitórios Aqui no fundo então a gente tem um banheiro social Eu já vou ligar a luz aqui Um banheiro social com box bom Aqui nós temos um quarto de casal com ventilador de teto, tamanhozinho bom, colchão novo, cama boa Aqui nós temos outro dormitório de casal Ventilador de teto também E aqui nós temos um dormitório de casal maior Que caberia ter uma outra cama aqui né, um outro colchão aqui ó Seria o terceiro dormitório né E esse dormitório por ser maior ele dá acesso direto ao pátio Olha que legal isso aqui, então tem essa baita aberturão aqui E temos acesso a varana dos fundos Integrado a piscina Integrado a churrasqueira com a garagem Aqui a gente pode dar uma analisada ó Churrasqueira, garagem E a churrasqueira, ela está também integrada Direto aqui com a piscina E com a pérgola ali ó A área de lazer do lado do anexo Esse atrás seria o anexo Vamos entrar no anexo, aqui note que o pátio é bem grande O terreno tem 360 metros quadrados Essa casa está disponível para locação Temporada 2017-2018 E também está para venda 350 mil Aqui então gente, entrando no anexo Uma área de serviço grande, boa Ó, um tanquinho Uma máquina de lavar e secar E mais outro tanquinho Só de lavar Aqui então à esquerda nós temos Mais um banheiro e mais uma suíte grande Suíte não, dormitório grande Aqui um banheiro Com box também Chuveiro Aqui nós temos então mais uma cama de casal grande Com ventilador de teto Seria isso então gente Casa disponível para temporada 2017-2018 Em Shangri-La No centro A rua Rio Apucaé Quatro dormitórios Acomoda tranquilamente oito pessoas Aí se precisar de mais tem que trazer colchões Tem muito espaço tranquilo para colocar Com piscina Churrasqueira E no centro da cidade Rua toda em Pavé-S Aqui a garagem Vamos voltar para o pátio da frente aqui Que é bem grande, bem bom também Cabe gente então Dois carros dentro da garagem Mais dois aqui Quatro carros dentro do pátio Tranquilamente Aqui nós temos a cerca de vidro Que foi toda feita nova esse ano Junto com o pátio Da frente Com o jardinzinho Que foi feito de inverno Era isso aí gente A disponibilidade Tem que ser consultada Como tem muita procura Nos ligue Nos contate Para ver a disponibilidade E caso haja interesse em venda Ela está à venda 350 mil Muito obrigado Uma boa tarde